Música De volta aqui com o Gazeta Entrevista, recebendo o deputado federal Alan Rick, do Democratas, deputado que foi escolhido o deputado mais produtivo, o melhor parlamentar do Acre, o parlamentar da bancada federal, por um instituto muito qualificado e a gente vai começar falando disso, deputado. É porque tem deputado, e eu sempre toco nesse assunto, que ele é um colocador de emendas, isso aí não significa muita coisa, emenda impositiva e pronto, não legisla, não exerce a função de fiscalizar o executivo e o senhor atua nessas várias frentes. Primeiro, boa tarde Rogério, um prazer imenso estar com você, com todo o povo do Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, onde eu me sinto em casa. Rogério, eu sou oriundo da iniciativa privada e tentei levar esse mesmo ritmo de trabalho para a política. Eu creio que o povo acreano quer um legislador que realmente legisle, que vá em busca de resolver situações que são importantes para o Acre. Uma delas foi a alteração da lei do Mais Médicos, que você acompanhou, que hoje é uma realidade, que hoje é uma grande vitória para o povo do Acre, o povo brasileiro, os nossos médicos, que se formam no exterior, hoje tem espaço aberto, mercado de trabalho no Programa Mais Médicos, por conta da alteração da lei do Programa Mais Médicos, feita por nós. O segundo ponto foi o que você falou, legislar também em prol de situações que são caras ao povo brasileiro. Vou te dar um exemplo. Recentemente, o Ministério da Educação alterou as datas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso foi um pedido nosso, justamente com o deputado Moisés Diniz, que também é um lutador nesse caso, onde levamos ao ministro Mendonça Filho toda a necessidade de uma alteração de datas, porque o estudante que é adventista, que é sabatista, que é judeu brasileiro, ele ficava em situação de desigualdade, porque eles guardam o sábado. E não podiam, por exemplo, fazer a prova no mesmo horário que os outros concorrentes faziam no sábado. Eles tinham que aguardar, trancar fiados de uma sala, até às seis horas da tarde, quando encerrava o xabá, para poder fazer a sua prova. O ministro entendeu, exclamou, fez uma consulta pública, e a própria população disse, não, um Enem dois domingos seguidos fica melhor, dá tempo até de se preparar mais para outra prova, ao invés de fazer sábado e domingo. E assim foi feito, foi um sucesso, e conseguimos fazer uma mudança em prol de milhões de brasileiros. E outras nós estamos hoje lutando e tramitando na Câmara. O nosso projeto de lei, que altera a programação da CID, do Imposto do Combustível, cria um fundo para nós reduzirmos o preço do combustível na região norte e nordeste do Brasil. Hoje nós pagamos o combustível mais caro do Brasil, nos governos militares havia um subsídio para o combustível na região norte, isso foi encerrado com a redemocratização, e agora nós estamos sofrendo com o preço do combustível, o preço do frete, toda a carga que incide sobre os nossos combustíveis. E aí nós pagamos um preço surreal. Então nós temos que lutar por essas mudanças. A região norte não pode estar sempre penalizada pela sua localização geográfica, por ter a floresta amazônica. E muitas outras matérias nós estamos lutando. Lutamos pela Zona Franca de Rio Branco, lutamos por um imposto de renda mais justo para o povo brasileiro, a nossa PEC foi agora aprovada na CCJ, tem um relatório favorável na CCJ, a PEC que reduz o imposto de renda para o trabalhador brasileiro, reduz a alíquota de entrada do imposto de renda, o salário de entrada, o vencimento de entrada, de R$ 1.904 para R$ 3.454. Aumenta a sua base de descontos do imposto de renda com dependente, com educação. São matérias que são caras ao povo brasileiro. Além de outras que eu poderia citar aqui para você, mas o nosso tempo é curto. Então, nós temos que legislar, nós temos que apresentar um trabalho legislativo contundente, porque foi para isso que nós fomos eleitos. E fora isso tudo tem as emendas que eu falei, né? As emendas são o complemento do trabalho, porque nós vivemos num Estado pobre, com economia incipiente, durante esses 20 anos de frente popular de PT, o Acre regrediu nos seus indicadores econômicos, e os prefeitos do interior e na própria capital dependem dos repasses federais. Então, quando o parlamentar legisla e produz também, liberando recursos para os seus municípios, para o bem da população, aí ele completa o trabalho. Tem uma PEC que o senhor está trabalhando, que é a chamada PEC da vida, né? PEC 181. E tem muita gente fazendo confusão sobre o que estabelece essa PEC, né? Porque ela trata de questões relacionadas ao aborto, aos prematuros. Eu quero esclarecer os pontos principais onde estão fazendo confusão. Por exemplo, dizendo que a mulher que é estuprada não pode fazer o aborto desse feto, né? Fruto de um estupro. Isso não é verdade. Tem outras questões. Rogério, você tocou num ponto muito importante. Semana passada, nós voltamos na comissão especial da PEC 181 de 2015, o texto do relator, deputado Jorge Itadeu Mundalem, do Democratas, e o texto do Mundalem estabeleceu duas mudanças muito importantes. A extensão da licença maternidade para mães de bebês prematuros até o tempo do nascimento do bebê. Se o bebê nasceu com oito meses, ele ganha mais um mês de licença maternidade. A mãe ganha por conta da prematuridade. E elevando esse número até 240 dias em casos de bebês muito prematuros. Ou seja, a mãe teria um amparo legal dessas licenças maternidade durante esse período do bebê prematuro. Mas em concordância com isso, nós aprovamos também a valorização da vida, da dignidade humana e o reconhecimento da vida desde a concepção. Ou seja, desde o momento em que um espermatozoide se junta ao óvulo e se cria o embrião. O momento da concepção. Por quê? Porque existe hoje, tramitando no Supremo Tribunal Federal, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, do PSOL, com apoio de partidos de esquerda do Brasil, que querem liberar definitivamente o aborto do Brasil. E quando nós aprovamos o texto da PEC 181, defendendo e protegendo a vida desde a concepção, nós criamos um freio sobre isso. Isso não quer dizer que as excludentes de ilicitude previstas no artigo 128 do Código Penal foram extintas, elas permanecem lá. O que nós estamos barrando é uma tentativa desses partidos de liberar de forma definitiva e indiscriminada o aborto no Brasil. Como quer o PSOL? O PSOL quer liberar o aborto em qualquer situação até os três meses de gestação. E nós somos contra isso, porque nós somos defensores da vida. Voltar um pouquinho no tempo para trazer para o debate esse clima que tomou conta do país entre direita, esquerda, liberais, conservadores e a questão religiosa como pano de fundo. Tem aí as exposições artísticas, as obras artísticas, que muitas vezes ofendem a fé, a religião de muita gente. E o senhor tem sido um defensor, componente da bancada evangélica, tem sido um defensor de algumas causas que fazem parte dos valores morais de milhões de brasileiros, não necessariamente evangélicos. Católicos. Então, como é que o senhor vê esse acirramento dos discursos? Rogério, você tocou num ponto muito importante. Hoje existe no Brasil uma corrente ideológica que busca uma reconstrução em reengenharia social. Essa reengenharia passa pela ideologia de gênero, que é aquela teoria de que ninguém nasce homem nem mulher, que a criança deve ser ensinada na sala de aula desde cedo, de que ela pode ter o gênero que ela entender. Isso fere o princípio constitucional da educação dos seus filhos, de que os pais têm o direito a que seus filhos recebam educação moral, ética e religiosa, que estejam de acordo com suas próprias convicções, que está na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Isso fere o pátrio poder, cabe aos pais a educação de seus filhos e não à escola doutriná-los ou orientá-los sexualmente. Isso é uma série, juntamente com isso, uma série de ações que visam realmente ofender a fé das pessoas. Para que uma exposição ofendendo imagens católicas? Por que exposições ofendendo a maior figura da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo? Não há necessidade disso, inclusive isso é crime. Está no Código Penal, vilipendiar, instrumento, imagem, objeto de culto. Não pode ser feito. Quando essa barreira é rompida, você cria um precedente muito perigoso para daqui a pouco estarem destruindo igrejas, queimando igrejas, atacando religiosos, padres, pastores. Você não pode permitir isso. Ora, nós temos que dar um freio nessas coisas, as exposições do MAM. Agora, o que me espanta foi a atitude do Ministério Público Federal em São Paulo, que permitiu que o MASP coloque exposições com imagens pornográficas para a audiência de crianças acompanhadas pelos pais. Mas aí já teve um recuo, deputado. Agora, não sei se o senhor já viu, mas de ontem para hoje, uma notícia que diz o seguinte, vai ser mudada essa prerrogativa, ou seja, menores nem mesmo acompanhados dos pais não podem entrar. Não pode, porque está no ECA. O ECA determina que até as publicações voltadas, dirigidas ao público infantil juvenil, devem obedecer uma classificação indicativa. Isso, inclusive, era matéria de televisão. Você vê em alguns filmes, novelas, tem que ter uma classificação indicativa. Senão, a gente rompe os limites sociais, a gente rompe limites de valores que não podem ser rompidos na sociedade. Então, nós vamos continuar lutando por isso, porque nós fomos eleitos, Rogério, por uma esmagadora maioria de cristãos brasileiros, evangélicos, católicos, que querem que esses valores permaneçam na sociedade. O valor do respeito aos símbolos religiosos, o respeito à fragilidade moral das nossas crianças e o respeito aos nossos princípios cristãos. Deputado, agora vamos falar das eleições do ano que vem. Tem aí uma nova frente se formando aqui no Acre, com uma possível candidatura ao governo. Estou falando do coronel Ulisses, possivelmente o Patriotas, o partido que ele deve ser candidato, que está conversando com o Democratas, que é o seu partido, Tião Bocalom, o senhor. Quer dizer, até que ponto isso vai prosperar? É possível realmente uma terceira via, uma chapa completa disputando a eleição do ano que vem? Rogério, é possível sim. Eu chamaria essa de primeira via. Eu creio que o povo do Acre quer candidaturas com conteúdo, com propostas, e nós temos conversado bastante. Eu, Ulisses, Bocalom, Rodrigo, o nosso vereador Jarude, que é, para mim, disparado um dos melhores vereadores da atual legislatura, um jovem honesto, correto, limpo, que tem feito um trabalho diferenciado. Ulisses, apresenta o seu nome num debate que hoje permeia a grande preocupação da sociedade acriana, que é a segurança. Vivemos hoje um clima de violência, somos a quinta capital mais violenta do Brasil, proporcionalmente. Então, o povo acriano quer duas coisas que fiquem muito claras nesse debate político. Primeiro, uma política de segurança que traga resultados efetivos, que traga, pelo menos, de volta à paz que nós tínhamos há algum tempo atrás. E também uma política de desenvolvimento para o Estado, que nos retire da dependência e do contra-cheque do funcionalismo público. Precisamos ter emprego e renda gerado no Acre, precisamos desenvolver a nossa vocação de agropecuária, desenvolver a nossa produção, e gerar emprego e renda pela iniciativa privada, pela geração de empregos no setor industrial e comercial do nosso Estado. Para mim, esses dois serão os dois grandes debates dessa eleição, além do combate à corrupção. Nós estamos vendo aí várias operações em curso, gente sendo levada coercitivamente. É um negócio muito sério, muito complicado, e o povo tem que estar atento a isso. O povo tem que estar atento a esse momento difícil, um momento que as pessoas estão descrentes da política, e tem que estar atentos a quem verdadeiramente apresenta uma proposta para o povo do Acre. Deputado, sabe-se que o seu partido, o Democratas, tentou, por algum tempo, emplacar o nome que vai ocupar a vaga de vice na chapa da oposição, que tem o senador Gladysson Cameli como futuro candidato. No entanto, o Democratas não conseguiu esse espaço. E agora, conversa com o Coronel Ulisses, quer dizer, aglutina forças para uma outra chapa, uma terceira via, que o senhor diz que é a primeira via. Essa movimentação do Democratas é em função de não ter conseguido o objetivo na chapa principal até então, ou realmente vocês estão enxergando essa necessidade que o senhor coloca? Tem dois aspectos aí. O Democratas sempre apresentou nomes como candidato majoritário. Foi assim com o Bocalon em todas as campanhas. Quando o Agrippino mais esteve no Acre para a nossa posse, na nossa filiação ao Democratas, ele nos deu esse desafio. Nós devemos apresentar um projeto para o Acre, coisa que nós já estávamos fazendo, conversando, planejando, e colocar o nosso nome para a chapa majoritária, seja ao Senado, seja para o governo. Conversamos, obviamente, nós hoje somos oposição à Frente Popular. Conversamos com o senador Gladysson e surgiu agora o nome do Ulisses. Não houve possibilidade de uma composição com o Gladysson e surgiu o nome do Ulisses como um nome limpo, uma pessoa que tem um trabalho bonito no Acre, é respeitado pela população, respeitado também no seio da Polícia Militar e é certamente uma excelente alternativa de projeto para o Acre. Abrimos conversas, temos caminhado, temos conversado, temos planejado para o Acre algo que o povo acreano sonha, que é o nosso desenvolvimento, baseado nas vocações do Acre, numa economia de mercado e, obviamente, no fortalecimento daquilo que já é real no Acre, como a agricultura, como a produção rural, como a própria pecuária, e o desenvolvimento da nossa indústria e do nosso comércio. O Ulisses é uma pessoa preparada, é um jovem também, como eu, e, juntamente com o Bocalon e outros líderes que estão chegando a nós, podemos apresentar, certamente, uma nova via para essa campanha. É o processo democrático. Eu creio que vários nomes podem ser apresentados. A população é quem vai escolher. Claro, estamos sempre construindo. Não fechamos as portas para ninguém. É importante ouvir as pessoas, ouvir aqueles que têm projeto para o Acre, para construirmos juntos algo que realmente traga a resposta que o povo do Acre precisa. Deputado, a julgar pelos números das pesquisas mais recentes, que colocam o coronel Ulisses com entre seis e oito pontos percentuais, claro que há um ano da eleição, isso pode mudar, evidentemente, mas já é uma possibilidade de forçar um segundo turno nas eleições. Não corre o risco desse grupo, dessa terceira via, ser convidado para tomar um cafezinho com o candidato mais forte e isso se desfazer? Eu penso que, enquanto houver um grupo com o desejo de fazer a melhor política para o Acre, um desejo de fazer um projeto que seja viável para o Acre, nós vamos continuar seguindo, trilhando o caminho que nós estamos hoje pavimentando, que é apresentar uma proposta para o Acre. O Acre passa hoje por um momento muito difícil. Nosso povo está desempregado. A nossa renda per capita caiu. A violência hoje toma de conta da nossa cidade. O povo precisa de respostas para isso, de candidatos, pré-candidatos, de propostas de quem deseja responder a essas demandas. Como eu já lhe disse, só não tem conversa com a Frente Popular. Não existe nenhuma possibilidade. Agora, nós estaremos trabalhando, viabilizando esta nova aliança com o Ulisses, o Democratas e outras lideranças que virão. Para a gente fechar, deputado, e a chapa de deputado federal, o chapão que o PMDB quer fazer, mas que ninguém quer? O próprio Democratas já disse que não vai. E aí ficou uma relação estremecida com o PMDB, a julgar pelas declarações do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, que foi irônico quando disse que o Democratas tem a maior liderança, é um partido muito forte. Na verdade, o Wagner esteve conosco, conversou comigo, conversou com o Frank Lima. Eu penso que o Wagner tem um capital político muito grande e, obviamente, que o PMDB tem que avaliar os seus espaços, como vai reeleger seus dois deputados federais e sua bancada na Assembleia Legislativa. Obviamente que todas as conversas que passam pelo PMDB, geram um certo temor de outros partidos, por conta da força da legenda. Eu entendo que, no final das contas, as candidaturas vão ser consolidadas e as chapas serão formadas. Eu não vejo nenhuma rusga entre o Democratas e o PMDB. Eu vejo isso como a maneira sempre jocosa, às vezes, que o prefeito Wagner Salles se coloca, mas de uma forma respeitosa. Eu não vi nenhum desrespeito dele conosco. Eu creio que é até uma crítica ao Bocalon, porque o Bocalon é também muito durão na posição dele, mas as chapas vão ser montadas, há um caminho a ser trilhado e eu entendo que nós vamos buscar o melhor para o povo do Acre. Eu acho que a melhor proposta política se constrói ouvindo as pessoas, ouvindo o clamor da sociedade. E é isso que nós vamos tentar fazer. Muito bem, deputado federal Alain Rique, do Democratas. Obrigado, deputado. Eu que te agradeço, Rogério. Vamos para o intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já.